Se você acha que nesse vídeo eu vou falar algo que vai massagear o seu ego ou te tratar como um coitadinho, não. Nesse vídeo eu vou falar a verdade. Eu vou falar aqui quatro verdades cruéis que moldam a vida. E a primeira delas é, entenda uma coisa, ninguém vai fazer nada por você. Tudo aquilo que Deus poderia ter feito, Ele já fez. Ele te criou imagem e semelhança dEle. Agora, se você está achando que Deus vai vir aqui fazer algo por você, você está muito enganado. Ele tem o poder de fazer todas as coisas, Ele nem precisaria de nós. Mas se Ele colocou nós aqui, é que Ele espera que nós façamos as coisas. Entenda algo, eu vejo muitas pessoas orando e pedindo para Deus, ficam todo dia orando, mas não fazem nada. Não fazem nada para mudar. Você tem que fazer, porque se você não fizer, ninguém vai vir e fazer para você. E se você quiser sair de onde você está e ir para uma vida extraordinária, só depende de você. Porque muitas pessoas ficam colocando culpa no governo, ah, porque é o governo Lula, que eu não estou conseguindo prosperar, ou é o governo Bolsonaro, que eu não estou conseguindo prosperar. Para de colocar culpa em governo, eu fiz o meu primeiro milhão no ano de 2012, e era governo Lula. E depois, quando entrou Bolsonaro, eu continuei prosperando do mesmo jeito. Por quê? Eu parei de culpar outras pessoas. Quando você assume a responsabilidade, a autorresponsabilidade, você vai e faz aquilo que tem que ser feito. E quando você faz aquilo que tem que ser feito, consequentemente o resultado aparece. Então essa é a primeira verdade. E a segunda verdade não vai ser tão fácil quanto parece. Porque a mídia, o mundo digital, vende como se fosse muito fácil, mas não é. Hoje a mídia vende Bill Gates, só mostra a quantidade de quartos que tem a mansão dele, a fortuna multibilionária do Bill Gates. Mas não mostra que Bill Gates começou lá atrás, teve período de escuridão, Então, errou, acertou para poder chegar onde chegou. Então entenda uma coisa, é possível prosperar? Sim, mas entenda o tempo de preparação. Não tem como você ter sucesso sem passar pelo processo. O processo faz parte. E o processo é onde você é forjado, o seu caráter é forjado. É durante o processo que você vai ver os maiores milagres acontecerem na sua vida. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu jamais imaginei palestrando para milhares e milhares de pessoas. Jamais imaginei aqui, ó, gravando um vídeo para vocês. Eu era muito travado. Quando ligava a câmera, eu travava. A coisa não ia. Mas, quando você passa pelo processo, você é forjado. Então entenda, existe um tempo de preparação. Antes da colheita, existe o tempo de preparação. Alguns irão levar dois anos, três anos, alguns uma década. Mas entenda uma coisa, só tem dois tipos de pessoas que não irão alcançar. Quem não começar. E se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer algo de diferente para a sua vida. Então o primeiro erro é não começar. E depois que você começou, o segundo maior erro é você parar. Aquele que não desiste, nunca ele vai alcançar. Pode demorar dois anos, dez anos, vinte anos. Mas ele irá chegar lá. E a terceira verdade cruel, já dizia o bilionário Charlie Munger, que você tem exatamente aquilo que você merece. Nem mais e nem menos. Existe um fator de merecimento. Quão forte é o seu fator de merecimento? Ah, Reinaldo, mas eu mereço ser milionário. Pois bem, se você merecesse ser milionário, você já seria milionário. O mundo que nós vivemos é um mundo muito justo. Muito mais justo do que parece. Às vezes você não chegou no seu milhão porque está te faltando algumas habilidades. Está faltando você passar pelo processo. Não se esqueça, não existe sucesso sem passar pelo processo. Então, entenda isso. Você tem exatamente aquilo que você merece. Você tem a casa que você merece. A vida que você merece. Você tem a esposa, a família que você merece. Não, eu mereceria, eu mereço uma esposa diferente. Mas não, não. Você tem aquilo que você merece. Da família que você construiu. Agora, a família que você nasceu, realmente você não tem escolha. Você nasce em uma família, mas a que você constrói. A sua família, você atraiu. Você merece aquilo lá para a sua vida. Então, se você quiser algo além, algo maior, você precisa merecer. Fazer por merecer. E eu te pergunto, de 0 a 10, quanto está o seu fator de merecimento? Seja sincero comigo. Escreve aí no comentário, de 0 a 10, que eu quero olhar aí e vou te responder. Então, aumente o fator de merecimento que você vai realmente começar a prosperar muito mais rápido. E a quarta e última verdade. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher. Você não vai colher se você não plantar. Eu vejo pessoas orando, pedindo para Deus. Ah, eu quero isso, mas você plantou. Eu quero, por exemplo, eu quero soja. Senhor, me manda soja, manda soja. Mas Deus vai falar, você plantou a semente? E tem pessoas que plantam soja esperando colher abacaxi. Não vai. Se você tem plantado abacaxi na sua vida, você vai colher abacaxi. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Mas eu vejo pessoas plantando soja e esperando que nasça abacaxi. Não vai nascer. Aliás, se você não plantar nada na sua vida, também não vai nascer. Até as formigas, que parecem inofensivas, pequenininhas, elas entendem que existe um tempo de preparação. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher. As formigas se preparam, elas estocam alimentos para o inverno. Mesmo sem ter cérebro. Se até a formiga faz isso, você que tem cérebro, por que não está fazendo? Tem algo de errado. Então saiba disso. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher. E você vai colher exatamente aquilo que você tem plantado. A pergunta que eu quero te fazer é, o que é que você tem plantado nos últimos anos da sua vida? Será que você não está plantando algo que você não gostaria de plantar? Será que você tem plantado descanso ao invés de trabalho? Será que você tem plantado preguiça? Será que você tem plantado o que? A dúvida? Será que você tem plantado escassez? Crenças limitantes? Porque tudo é a mente. Anote aí. Primeiro vem a mente, depois vem o bolso. Primeiro vem a mente milionária, depois vem o bolso. Então comece a plantar aqui na sua mente coisas boas, coisas que você quer colher. Crie uma estratégia, um planejamento estratégico para atingir o objetivo. Essa casa aqui mesmo. Pessoal, foram dois anos negociando o terreno. Dois anos negociando o terreno. Um ano fazendo o projeto arquitetônico. Um ano só desenhando onde a gente ia fazer o que. A gente preparou tudo antes de começar. Hoje essa casa é uma realidade, mas eu tive que fazer uma fundação com 20 metros de profundidade aqui para poder aguentar essa elevação, que são três andares, são três níveis a casa. Então entenda isso. Foram dois anos negociando o terreno, um ano de projeto e três anos de construção. Então o que vocês estão vendo aqui nasceu há seis anos atrás, com desejo no meu coração. E a hora que eu falei, vou construir, veio a pandemia. E aí o que você faz nessa hora? Você desiste ou você realmente acredita que é possível? Acredita que você é filho de um Deus, que é dono do ouro e da prata? E que você nasceu para prosperar, que você nasceu para governar sobre todas as coisas. E com muita fé, com muito trabalho, no meio da pandemia eu continuei construindo essa casa. E antes de sair da pandemia, praticamente no finalzinho da pandemia, a casa já estava pronta. E um detalhe, sem dever nenhum real para a banca. 100% construída com recurso próprio. Porque foi fruto de muito trabalho, de muita plantação. Eu plantei demais. E hoje o que eu estou colhendo na minha vida foi tudo aquilo que eu plantei na última década da minha vida. Então, se você entendeu essa mensagem, eu quero que você escreva aí nos comentários agora o que é que você vai plantar daqui para frente. Comenta aí para mim. Então é isso. Te espero na próxima. Um abraço. E aí Um abraço. Um abraço.